Um médico goiano conhecido por pagar encontros com celebridades em leilões foi condenado pela justiça do Distrito Federal. Ele teria simulado um incêndio numa lancha dele mesmo para receber o dinheiro do seguro. Imagina só que loucura isso, gente. Esse barco teria custado 850 mil reais e o valor do seguro era de quase 2 milhões. Olha aqui. A vida luxuosa é acompanhada por mais de 320 mil seguidores nas redes sociais. O médico goiano William Pires ficou famoso ao arrematar leilões com famosos, como um encontro com o jogador Neymar e uma viagem com a influenciadora Virgínia Fonseca. William foi condenado pela justiça do Distrito Federal por simular um incêndio no barco dele para receber o dinheiro do seguro. O caso aconteceu entre 2018 e 2019, no Lago Corumbá, durante uma festa. O barco teria custado 850 mil reais e o seguro era de 2 milhões. Em nota, a equipe do médico disse que ele ainda não foi notificado oficialmente da decisão judicial. E disse que quando isso acontecer, a defesa deve recorrer e prestar todos os esclarecimentos à justiça. William Pires está no Canadá com os pais para um evento médico. O médico foi condenado a dois anos de reclusão e multa. No entanto, a pena privativa de liberdade foi substituída por pena privativa de direitos. A equipe do médico informou que vai recorrer da decisão e que vai prestar todos os esclarecimentos à justiça.